Resolvi gravar um vídeo agora bem rapidinho mostrando pra vocês alguns kits São kits de cozinha com 9 peças, eu vou mostrar um kit com as 9 peças direitinho pra vocês entenderem Quem tá chegando agora, tá certo? E como é, tá? Quem funciona, eu vendo esses kits através da internet, né? Muitos seguidores estão comprando, estão amando, estão adquirindo Já teve seguidora que comprou um e já comprou o segundo, graças a Deus de tanto que gostou Porque realmente tem qualidade, tá gente? Aí conforme eu for mostrando pra vocês, eu vou explicando tudo direitinho como funciona E há uns dias atrás, acho que foi 2, 3 dias atrás, vocês vão ver que no vídeo eu vou estar com outra roupa Porque eu gravei alguns kits de toalhas de banho também, tá? Aí eu vou juntar com esse vídeo dos kits agora, tá bom? Que são lindos também os kits de toalha de banho Imagina você ter uma coxa bem bonita na sua cama e no banheiro colocar aquele jogo de toalha bem bonito Bem arrumadinho, de acordo com a coxa que tá na sua cama Fica lindo, lindo, lindo Então vamos lá Ó gente, começando Esse é um lilásinho, esse aqui é um guardanapo, tá? Ó Guardanapo E aqui o cacho, olha que lindo Né? Então vem um guardanapo Mais outro guardanapo Tá? Vou mostrar rapidinho, gente, pro vídeo não ficar muito longo Aí aqui é o pano do botijão de água Ó Lindo o cacho Aí aqui, ó, pra amarrar você faz os dois lacinhos Um do lado e outro de outro Certo? Ó Tá vendo? Do outro lado Três peças, né? Isso Aí aqui, gente, deixa eu ver o que é isso Esse é o do botijinho de você colocar por cima do fogão Ele é um tamanho bom Eu não sei se vai tá dando pra ver o tamanho, tá? Mas fica um tamanho tanto de fogão de quatro bocas Como de seis Ou de cinco bocas também, né? Deixa eu dobrar Mais um Aí tem mais esse aqui Que é o do liquidificador Ok? A mesma coisa Pra você amarrar dos dois lados Fica uma graça, tá? Aí esse aqui é da batedeira Não sou eu que faço, tá, gente? Não sou eu que pinto Quem me dera que eu tivesse esse dom Ó Tá vendo? Pra amarrar do lado E de outro É uma senhora que faz E assim São muito bonitos Uma qualidade enorme Eu tenho os meus em casa E alguns seguidores viram E começaram a pedir pra mim vender também E mandar pelo correio Aí esse aqui, gente É a passadeira Ó Pega o cacho do lado Ó No finalzinho E o cacho Do outro lado Aí todos tem esse biquinho aqui de cambraio Que é bem chique, né? Bem arrumadinho E ele é enorme Ó Dá pra você colocar na sua mesa Tranquilo Então vem uma E mais outra, tá, gente? Que é o mesmo tamanho, tá? Vou abrir porque vocês já viram É o mesmo tamanho Então uma é da mesa E a outra É de colocar na geladeira Ai, eu amei Esse Tô aqui babando por esse cacho, gente Ficou muito lindo Tá? Então como eu tava falando pra vocês Não sou eu que faço É a senhora que faz Que pinta Que faz tudo Então vem nove peças O kit E através de uns Que eu tenho meus em casa As seguidoras Como eu tava falando pra vocês Ó Esse aqui é o do botijão de gás Tá? Ele é bem grande Fica bem forradinho O botijão de gás, tá, gente? Então como eu tava falando pra vocês Né? Que é a senhora que faz E alguns seguidores pediram pra mim É... Vender através Mandar pelo correio E não é que deu certo? Graças a Deus Eu tenho vendido bastante, tá, gente? Eu envio pra todo lugar Aqui no Brasil Tá? É só você entrar em contato Se você se interessar comigo Pelo WhatsApp Ok? Que aí A gente Vê tudo direitinho Como é que a gente faz, tá? Eu vou mostrar aqui mais um Esse é um laranja xadrez Mostrar rapidinho, gente Que são as mesmas peças, tá? Todos eles são a mesma quantidade Ó Esse laranja xadrez Lindo, né? Ó Guardanapo Tá novinho Acabou de ficar pronto Olha que graça Eu vendei bastante Nessa cor, né? Do laranja Porque realmente é muito bonito Deixar a cozinha, gente Bem alegre Ó Mais esse Mais esse Ó Olha, gente Que graça Mais outro Olha que cacho lindo Ai, meu Deus Dá vontade de ficar com todos Lindo, lindos O tecido não vira bolinha, tá, gente? Não deforma É só você ter o cuidado De não colocar a candida Tá? Que, ó Dura uma vida Os meus mesmo Já estão Os que eu tenho meus Que estão em casa Já faz o maior tempo E tá do mesmo jeitinho Quem vê diz que é novo Mas não é Porque Eu tenho zelo Tenho cuidado Tá? Por isso que eles Duram bastante Olha esse rodo Vou mostrar aqui Bem rapidinho Só pra vocês Ó Tá novinho Esses chegaram agora Ó Olha que graça Né Aí mais uma Já aconteceu De alguma seguidora minha Comprar E comprar Pra dar de presente Olha que presente chique, gente Mais um Aqui, ó Pera aí Vá Mais um Esse Só um minutinho, tá? Chegando cliente Pera aí Rapidinho Mais um Ó Quem gosta de rosa É lindo Ó Esse é o da passadeira Que pega igual Eu falei pra vocês Um no canto Esse Que é o do fogão Ok? Ó Gente Aqui é o conjuntinho Tá? Com duas peças De jogo de toalha Aí vem a pequena De rosto Que não é tão pequena Ó Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem O tamanho dela Ela é grande, tá? Ó o desenho Como é bonito Essa é a azul Aí a mesma coisa É do tamanho Grande Deixa eu tentar aqui Abrir pra vocês Que ela é um tamanho gigante Ó Ela é gigante 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 Linda, né? Essa é a azul Essa é a verde Ó Que lindo, gente Eu sou suspeita Pra falar de verde, né? Olha o destaque Do cacho Linda, né? É um verde limão Bem Bem delicado É o mesmo tamanho, tá? Da azul Essa é a de rosto E agora Vamos pra De banho Ó Não vou abrir toda não Que vocês já viram O tamanho dela Como ela é enorme Aí vem com esse bico aqui Que é um luxo, né? Gente Esse bico É cambraio, né? Que fala Muito linda Muito linda Vamos achar pra vocês agora Uma cor de rosa E uma vermelha, tá? Ó o rosa, gente Que graça, né? Lindo, lindo Rosa é a cor chave feminina Muito lindo Uma delicadeza Com esse branco Ficou show de bola também O mesmo tamanho, tá, gente? Eu não vou abrir Porque vocês já viram Então essa é a do rosto E essa aqui é a do banho Muito linda E a toalha é uma delícia Tem uma qualidade danada Muito bonita Linda, linda, linda Pra dar um presente Show de bola, né? Vamos agora pra vermelha Deixa eu tirar aqui Correndo da bolsa Ó a vermelha Uau, né, gente? Pra Natal é Sem comentário, né? Linda Em vermelho A tonalidade do vermelho Tem uma linhazinha Que tá solta aqui, gente Mas sai, tá? É porque foi na escorreria mesmo Linda, linda, linda A vermelha Essa é a de rosto Pra você colocar Arrumar seu banheiro Em época de Natal Fica lindo Aliás, qualquer ocasião especial Olha os cachos, gente Uuuuh Ó, uma linha Mas é soltinha, tá? Linda, linda, linda Um luxo, né? E uma casa arrumadinha É outra coisa, né, gente? É muito bonito Principalmente no final de ano Quem quer arrumar a casa Tá aí a dica Pra dar presente É só você entrar em contato Pelo WhatsApp, tá bom? Que eu envio pra todo o Brasil Tá ok? E tem outras cores também, tá? Mas normalmente, por enquanto Só tem essas Porque vende rápido, tá, gente? A mulher, ela trabalha divinamente bem É a mesma que faz os kits Que vocês conhecem Que as meninas já adquiriram bastante São lindas, lindas, lindas Lindas de viver Dá vontade de ficar com todas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Então, meus amores Estava atendendo ali a cliente Como eu falei pra vocês Aí já dei uma arrumadinha aqui E vim me despedir de vocês Esses são os kits, tá? Se você gostou e tudo Quiser entrar em contato Eu deixo o WhatsApp aí O número pra você entrar em contato comigo E a gente vê como que fica Tudo bem direitinho Aí eu não vou deixar preço aqui Eu poderia deixar o preço E vocês já verem Mas de repente Daqui uns meses e tudo Às vezes não é o mesmo valor E fica chato pra aquela pessoa Achar que não O preço é aquele Entenderam, né? Então é isso Entra em contato Que a gente se fala E se corresponde com certeza Ok? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dá um likezinho Se você gostou Compartilha Se inscreve Se você tá chegando agora Seja super bem-vindo Aqui no canal Tá bom? Ó Vídeo todo dia Esse mês de novembro Tá bom? Até o próximo Tchau, tchau